Não pegas nessa arma mano, deita essa droga pelo cano Abaixo, deixa isso ir embora Não deixe a tua mãe feliz, sendo mais uma mãe que chora Não pegas nessa arma mano, deita essa droga pelo cano Abaixo, deixa isso ir embora Não deixe a tua mãe feliz, sendo mais uma mãe que chora Primeiramente faz por ti, ao mesmo tempo pelos que lutam por ti Não deites tudo a perder, nem sempre é fácil viver Tudo se há de resolver, às vezes é fácil falar Eu sei bro, a tua mãe já se cansou De te tentar pôr na linha, mas tu reventas a linha Tomas atitudes más, quando estás sozinho ou sozinha Só queres deitar abaixo, mais uma linha Não pegas nessa arma mano, deita essa droga pelo cano Abaixo, deixa isso ir embora Não deixe a tua mãe feliz, sendo mais uma mãe que chora Não pegas nessa arma mano, deita essa droga pelo cano Abaixo, deixa isso ir embora Não deixe a tua mãe feliz, sendo mais uma mãe que chora Queres sempre mais do que aquilo que os teus pais te podem dar Então de uma maneira ou outra tens de tentar arranjar Dão-te o que podem, mas ficam tristes por não dar mais Então pelo mau caminho logo tu vais Na televisão mudas de canais Vês notícias de filhos que matam pais Pais que matam filhos Cenas mesmo parvas que existem no mundo Para um segundo minuto, uma hora e pensa Nas palavras, nas atitudes e na ofensa Que às vezes sem crer tu fazes E quando te arrependes e queres fazer as fases E elas não são feitas Levas chapada da vida e deitas Ficas meio adormecido, ficas arrependido Metes-te na droga, já não faz sentido Sai dela e o teu mundo fica invertido Não pegas nessa arma, mano Deita essa droga pelo cano Abaixo, deixa isso ir embora Não deixa tua mãe feliz, sendo mais uma mãe que chora Não pegas nessa arma, mano Deita essa droga pelo cano Abaixo, deixa isso ir embora Não deixa tua mãe feliz, sendo mais uma mãe que chora Não deixa tua mãe feliz, sendo mais uma mãe que chora